Oi gente, aqui em Fala é Nicole Bauz e eu tô aqui porque todo mundo me pergunta sobre um produto de emagrecer e hoje eu tô aqui pra dar dica pra vocês. Por que o Liponal é diferente? Porque ele emagrece de verdade. A fórmula do dia, ela tem ação termogênica, o que dá energia durante o dia e ajuda na queima de calorias, sem precisar ir na academia. A fórmula da noite ajuda a derreter gordura enquanto a gente dorme. É ou não é o melhor? Liponal. Aqui já tá o meu e eu recomendo pra vocês. Ai que tudo, Liponal! Vamos entender como o Liponal fará você perder até 5 quilos por semana? Liponal compreendeu que o nosso metabolismo funciona de um jeito de dia e de outro jeito à noite. E assim surgiram a Day Fórmula e a Night Fórmula do Liponal. A fórmula do dia aumenta a termogênese, obrigando o nosso corpo a usar a própria gordura como fonte de energia. Dessa forma, nosso organismo queima gordura sem a necessidade de passar horas na academia. Já a fórmula noturna é responsável pela formação de uma espécie de gel em nosso estômago que diminui a nossa fome à noite. Agora o mais impressionante da Night Fórmula do Liponal acontece durante o sono. Ao reorganizar o sistema digestivo e acelerar o metabolismo, as cápsulas noturnas têm a incrível capacidade de reduzir a nossa gordura abdominal enquanto dormimos. E isso tudo de maneira 100% saudável. Liponal usa apenas ativos naturais em suas duas fórmulas. E até por isso, não tem nenhuma contraindicação. Um estudo clínico realizado com 148 pacientes testou o Liponal. E os resultados mostraram que 77% reduziram pelo menos 30% de gordura corporal, enquanto os outros 23% reduziram pelo menos 20%. Ou seja, os estudos comprovam que o Liponal reduz drasticamente a gordura corporal, remodelando o seu corpo e reestruturando a silhueta. Veja o que o Liponal fará com o seu corpo nos dois primeiros meses. Veja o que o Liponal fará com o seu corpo no terceiro e no quarto mês. Veja o que o Liponal fará com o seu corpo no quinto e no sexto mês. Chegou ao Brasil um jeito simples e extremamente eficaz de perder peso. O emagrecedor dos sonhos, com fórmula 100% natural e que se adapta à sua rotina, agora existe. Liponal. Perca peso já. Mude de vida.